Oi, pessoal, aqui é a Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia, mais um episódio de Pergunta do Dia, né? Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana, que veio da Carla Dias aqui pelo YouTube, uma pergunta que toca num tema que eu falo o tempo todo aqui nas minhas lives, tá? Mas vamos lá. Carla disse, boa noite, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Imagina, Carla, obrigada a você. Uma dúvida, tem uma filhotinha de quatro meses, estamos começando a sair agora, com o fim das vacinas e as pessoas são invasivas. Vem sem nem falar comigo, com uma voz aguda, que fofinha, indo com a mão sobre a cabeça dela. Ela dá um passo pra trás e rosna. Eu não quero que seja agressiva, mas entendo o lado dela, como agir. Ela é uma mestiça de tchau, tchau com a Kita, daqui a pouco tá enorme, eu temo que fique reativa. Desde já agradeço. Carla, querida, muito obrigada por mandar a sua pergunta, tá? Como eu falei no início, eu sempre toco nesse tema, nas minhas lives, nas minhas transmissões ao vivo, nos meus vídeos de forma geral. Como é importante a gente aprender a advogar pelos nossos cães, tá? Especialmente nessa fase inicial. Você tá com uma cachorra de quatro meses, que é uma mistura de duas raças com personalidade bem forte, tá? O que é que você precisa fazer? Aprenda a defender o seu espaço íntimo e o espaço íntimo do seu cachorro. Se você tá caminhando na rua com ela, primeira coisa, não permita que as pessoas venham interagir com a sua cachorra, tá? Tá na hora de você aprender a defender o seu espaço. Lembre de coisas importantes. Primeiro, são pessoas estranhas que você não conhece. Segundo, você não tem obrigação nenhuma de agradar essas pessoas. O seu cachorro, três, seu cachorro não é entretenimento dos outros, tá? Então, o que é que você faz na situação como essa? Você tá caminhando na rua com ela, caminha com ela. Alguém vem na sua direção, pode falar, não, não, desculpa, vou pedir pra você não interagir com o meu cachorro, porque ele tá em treinamento. Obrigado e continua andando. Você não precisa ser grossa, você não precisa ser rude, mas você precisa saber estabelecer o limite até onde as pessoas estranhas podem ir com você. Não se preocupe em agradar os outros, tá? Nessa hora, é importante que a sua cachorra aprenda a confiar em você. Se você quer uma cachorra sociável, que saiba caminhar na rua, que não represente um risco pra ninguém, principalmente considerando o mix de raças que ela é, comece a fazer isso ontem, tá? Mas ontem mesmo. Permitir essa aproximação das pessoas, com certeza vai quebrar esse laço de confiança que você tem com a sua cachorra, ela vai entender que você não pode advogar por ela, e que amanhã é ela que tem que proteger não só o espaço dela, como o seu, tá? Então, de novo, caminhe, siga reto. Vem uma pessoa na direção, continue andando. Não faça contato visual, eu falo isso sempre, tá? Quando eu caminho na rua com as pessoas, com as minhas cachorras, eu não faço contato visual com as pessoas que estão caminhando na minha direção. Eu simplesmente ando. Às vezes uma pessoa vem e começa a olhar pra você, se você responde com esse mesmo olhar, a pessoa já vem na sua direção. Então eu ando normal, caminho, acabou. Se você quiser, põe um fone de ouvido pra escutar uma música, quem sabe, ou fingir que tá escutando uma música, se você quiser. Mas assim, eu não tenho problema nenhum e pedi pras pessoas não tocarem nos meus cachorros, tá? Isso é tão importante, gente, tão importante vocês porem isso na cabeça, porque isso faz uma diferença enorme ao longo da vida do cachorro. Muitas pessoas têm cães reativos por esse motivo, e a reação do cachorro não necessariamente é só a que a sua cachorrinha tá apresentando, que é o rosnar e mostrar desconforto. Às vezes a reatividade é positiva, como muita gente fala. É o cachorro que fica super feliz quando vê pessoas na rua, e quando ele cresce, ele se torna um cachorro difícil de gerenciar, porque é um cachorro que vai sair na rua sempre procurando afeto e engajamento com pessoas estranhas. Não é isso que você quer, tá? Então a regra é, advogue pela sua cachorra. Seja com pessoas e com outros cães, especialmente com outros cães também, tá? Muito importante você advogar pelo espaço dela. Então vê um cachorro na sua direção. Quando você sai na rua com o seu cachorro, tá? Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Pensam que a caminhada é só uma coisa simples, que você só vai distrair a cabeça e tal. Mas no início você tem que sair e tem que prestar atenção no lugar onde você tá andando. Eu sempre escaneio mais ou menos com o olhar o lugar onde eu tô. Eu vejo mais ou menos um quarteirão pra frente em todos os lados. Se tem alguma pessoa meio descontrolada com um cachorro, eu já atravesso a rua aqui. Se eu tô vendo que vem uma pessoa muito na minha direção também, já atravesso a rua. Eu quero ter certeza que os meus cães se sentem seguros comigo. Lembra, interação de cães na guia não é favorável de forma nenhuma agora pra ela, tá? Nem agora nem nunca, tá, gente? São coisas diferentes, tá? Interação de cães não é feita na caminhada na guia com cães estranhos. Então não é isso que você quer. Foque na sua atividade com ela, tá? Agora é o momento mais importante de você desenvolver ou de você enraizar essa atividade com ela. Esse é um momento super bacana, super especial entre você e o cachorro. Uma atividade super nativa pros cães. Mas ela precisa caminhar com você e esquecer o resto do mundo, tá? Então tenha certeza de pedir espaço pras pessoas. Preste atenção no seu ambiente. Quando vem alguém na sua direção, você já fala assim, não, 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 não. Por favor, não venha não. Vou pedir pra você não vir, ela tá em treinamento, tá? Se a pessoa achar ruim, o que você pode fazer? A gente não tá aqui pra agradar todo mundo. Essa pessoa estranha vai vir engajar com o seu cachorro durante cinco minutos e vai seguir o caminho dela. É você que fica com a consequência pra dentro de casa, entendeu? Pro resto da sua vida. Então o que é mais importante aqui agora? Aqui, tá? Essa relação entre você e a sua cachorra. Não essa pessoa estranha. Se a pessoa ficar chateada, o que você pode fazer? É só seguir andando reto e pedir espaço. Esse é um ponto interessante porque às vezes ele cruza justamente, né? Com a questão da liderança e a nossa postura na esfera social. Foi legal porque você usou um termo que eu uso bastante, que é o comportamento invasivo. A gente tem uma cultura muito invasiva. As pessoas tendem a ser super invasivas aqui no Brasil. Então todo mundo quer chegar e quer pegar e quer passar a mão e quer falar com você e quer dar uma opinião e quer dizer como você tem que fazer as coisas. E às vezes a gente usa tanto de diplomacia que a gente acaba esquecendo de estabelecer os limites até onde as pessoas realmente podem ir com a gente, né? Então às vezes a falta do não acaba sendo um ato de conformidade. O fato de você não estabelecer esse limite ou não deixar claro até onde a pessoa pode ir acaba fazendo com que o resto do universo sinta que pode invadir o seu espaço até onde eles querem. isso não é assim, tá? Então talvez isso seja uma lição mais pra nós como seres humanos do que qualquer outra coisa, tá? Nesse ponto eu acho que os animais, principalmente os canos nessa esfera, percebem isso com muita clareza. Quando você tem essa habilidade e quando você não tem. E mesmo um filhote de quatro meses percebe isso com muita facilidade, tá? Principalmente um filhote com personalidade forte ou com a tendência assim, um pouco do jeito que a sua cachorra é, tá? Aquela coisa meio de não tô muito afim desse tipo de engajamento e aí o que você vai fazer? Nada, se você não fizer nada, daqui a pouco eu vou fazer, tá? Então esse é o momento de você mostrar que ó, não, não é agora que isso vai acontecer. Então assim, sua cachorra não vai se tornar reativa por ela não engajar com outras pessoas na rua. É exatamente o contrário. Talvez esse seja o grande ponto desse vídeo. Muita gente fala que você tem que socializar seu cachorro com pessoas, introduzir pessoas na vida do seu cachorro o mais cedo possível. Só que esse momento não é o momento. Na caminhada na guia, pessoas estranhas que vêm sem ser convidadas, absolutamente não são os candidatos pra socialização, tá? Eu acho que é por isso que muita gente cai nesse gap aí e eventualmente começa a conviver com um cachorro super reativo, mesmo já depois dos 6, 7 meses de idade. Então não caia nessa armadilha, advogue pela sua cachorrinha, peça seu espaço, ele é seu, você merece, tá? Você sai na rua, ninguém tem o direito de invadir seu espaço e passar a mão na sua cachorra, a menos que você permita, tá? Pense que se fosse uma criança pequena, você vai lá e põe a mão dentro do berço de um bebê pequenininho quando a mãe tá passeando com ele. Ninguém faz isso, né? Então reclame o seu espaço, reforce esse espaço e deixe claro pra sua cachorra que ela pode sair com você na rua com calma e tranquilidade que você vai advogar por ela, tá bom, querida? Se você quiser me falar mais sobre o seu caso, como sempre, fica à vontade pra deixar aqui nos comentários. Se você quiser me falar mais sobre a sua rotina e qualquer outra situação que você viva com ela, vai ser um prazer saber um pouquinho mais sobre vocês aí, tá bom? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.